São Vicente, o PAICV está preocupado com a situação da Cabnav, Cabo Verde em Tarilhas e Hospital Batista de Sousa e por isso pedem intervenção urgente do governo. Em relação a Cabo Verde em Tarilhas, o deputado João do Carmo afirmou que é seu entendimento que a empresa deveria pedir desculpas públicas a todos os marítimos cabo-verdianos, depois do vice-presidente do grupo ETE ter falado em sabotagem nos navios da Cabo Verde em Tarilhas. João do Carmo, eleito do PAICV por São Vicente, falava em conferência de imprensa para fazer o balanço da última visita feita a instituições e auscultações à população. A CV em Tarilhas está no centro das preocupações dos eleitos do PAICV. Acompanhamos desde o início o processo de concessão dos transportes marítimos, mostramos a sua má condução desde o início, todas as suas irregularidades. Hoje a concessionária passa por situações difíceis para o desespero dos seus gestores, mas não se justifica agora utilizar o argumento de sabotagem para se desculpar a incapacidade de resposta da empresa às demandas do mercado no setor dos transportes de passageiros e cargas. Entendemos que a Cabo Verde em Tarilhas deveria pedir desculpas públicas a todos os marítimos de Cabo Verde. A situação preocupa-se a Cabo Naave, preocupa os eleitos do PAICV que apelam o governo a concretizar as promessas de investimentos na empresa para que o serviço de manutenção prestada à marinha mercante não seja colocado em causa. Os eleitos do PAICV pedem solução definitiva para o grupo de enfermeiros do Batista de Souza que trabalha sem contrato e investimentos a instalações físicas. Não tem nada a ver com aquele novo espaço. Estamos a falar das instalações antigas do hospital que carecem urgentemente de uma intervenção profunda e aguardamos a tomada de posse da nova direção. Desejamos desde já um bom trabalho ao novo Conselho de Administração para que as coisas melhorem a cada dia, para que o povo de São Vicente e o povo da região norte do país tenha, digamos, um serviço de qualidade no Hospital Central Batista de Souza. Deputados do PAICV por São Vicente manifestaram também o seu descontentamento com o processo de agendamento de vistos. Gostaríamos de, mais uma vez, chamar a atenção ao Centro Comum de Vistos pela forma horrível ao processo de agendamento de vistos aqui em São Vicente. Consideramos que não é normal, em pleno século XXI, e num país livre e democrático, as pessoas passarem por aquilo que passam num processo que deveria ser cada vez mais fácil. Dá até saudades das filas que esperam no Consulado de Portugal. Eleitos do PAICV falam de saudades dos serviços prestados pelas Consul de Portugal, Rosália Vasconcelos.